Olá, filhos! Como você está? Estou bem, e você? Hoje nós vamos aprender sobre os sentidos. Sentidos... Feliz... Ficou... 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 E dormir... dormir... Ok? Se eu sou um... Se ver, ou seja um... Se ver... Se sentidos... Se sentidos... Se sentidos... Se sentidos... Espero que deus! Ou seja... Agora nós vamos ouvir uma song e vamos praticar essas palavras, esses feelings e essas estruturas, ok? Let's sing with me! porque estamos vivantemente focados e coisas? se você está feliz, quer, beth Cleopos! Se você está feliz, 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 para пот懲irской mãos! Se você está feliz, feliz, feliz! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.